Olha o cara aqui, o cara aqui Onde é onde? Meti um monte de granada lá Correu Nossa, tá de... Nossa, o foda-foda de fãs, véi Matamos? Matamos, mano Nossa, eu e você bagaçou, véi Então beleza Tô vendo Tá aqui, só onde eu tô Matou Quer que a pessoa vai te ajudar aí? Sim Eu eliminei dois Caraca, o Júlio fatiou geral, véi Falta mais um Tá, eu tô aqui, pô Olha só Matou Tô se escondendo, tem dois aqui Bem, essa arma aqui é foda Demais, véi ANZ? Aham Eu não vejo ninguém, véi Botricks diz bem-vindo a Arrova Kids Aonde? Tá atirando aqui Tô vendo ali Da janelinha, né? Uhum Eles vão sair aqui pelo outro lado, ó É Tô vendo, tô vendo Correu Matei mais um, matei mais um Boa Tô sob fogo Só que eu tô ficando sem munição, hein Eu tenho aqui Fugiu Vamos dar a volta Olha, olha, olha Olha, tava subindo, véi O cara Matai 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 Obrigado.